Eu sei que todas nós, todos nós que temos doenças reumáticas, até doenças autoimune, doenças crônicas, tem muitas dúvidas com relação ao coronavírus. O coronavírus faz parte de uma grande família de vírus. Existem seis coronavírus identificados que causam infecções em humanos. Ele tem uma alta transmissibilidade e causa infecção pulmonar, manifestando, assim, essa infecção pulmonar com tosse, seca, febre, fadiga, cansaço, dores pelo corpo e, óbvio, a falta de ar. Contudo, a maioria das pessoas infectadas não apresentam sintomas ou têm sintomas leves, lembrando, assim, uma gripe leve. Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematoide, muito além das juntas. Eu peço, já que você deixa o seu like, você não esquecer, que você deixando o seu like, comentando e se inscrevendo, você ajuda muito o meu canal aí, para que o YouTube possa notificar outras pessoas, para que o YouTube mostre mais o canal para pessoas assim como você, como eu, possam encontrar mais informações sobre todos os tipos de doenças reumáticas e autoimune. Tá bom? Eu agradeço de coração por você deixar o seu like, por você comentar e se inscrever. Lembrando também que o Artrite tem rede social, viu? Lá no Facebook, a gente tem um grupo do Facebook, tem a página, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tem conta no Instagram, vai lá também, que o Artrite também está lá, está aqui embaixo também. E Twitter, e também a gente tem um grupo do WhatsApp, onde você pode participar, para você conversar, interagir, desabafar, trocar informações contra as pessoas que passam pelo que você passa. Tá bom? Gente, como que é a transmissão do coronavírus? Parece meio estranho nos dias de hoje, mas ainda tem muita gente que ainda tem dúvida em relação à transmissão do coronavírus, tá? O vírus ocorre quando uma pessoa doente entra em contato com outra pessoa saudável, por meio do quê? Do aperto de mão, principalmente, que é uma forma de contágio, né? As gotículas de saliva, pode ser através da tosse, do espirro, do catarro, ou em objetos ou superfícies contaminadas, que a pessoa doente tocou. Celulares, mesas, maçanetas, botão de elevador, isso é tudo, gente. Tudo que você encostar, você tem que desinfetar a sua mão, que é muito importante. O vírus é bastante resistente, ele fica viável até por dias em objetos ou superfície. O tempo de incubação é de dois a dez dias. Em outras palavras, seria o tempo entre a contaminação pelo vírus até iniciar os primeiros sintomas. Mas quais são os principais sintomas, então? Febre persistente de 37,8, a tosse seca e, óbvio, a falta de ar, que é uma respiração curta, ofegante, a fala entrecortada. Outros sintomas que podem estar presentes, mas menos comuns, são a diarreia, dores pelo corpo, a fadiga, corpo cansado e raramente coriza, nariz escorrendo, tá bom? Lembrando, gente, que esses são os sintomas que mais aparecem. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm outros tipos de sintomas também. Em relação à proteção, gente, lembrando que a gente está careca de saber sobre proteção, mas tem muita gente que ainda está leiga em relação a isso, tá? As orientações gerais, simples, são muito importantes para poder prevenir essa propagação da infecção. O que é? Lavar com frequência as suas mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou, então, higienizar com álcool em gel, álcool 70, tá bom? Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz, a boca com lenço ou com o braço e não com as mãos, tá, gente? Evitar tocar nos olhos, no nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos, como já falei, né? Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Evite abraços, beijos e aperto de mão. Eu sei que a gente quer muito isso, mas vamos, né, continuar fazendo isso, tá, gente? Adotar uma onda amigável, sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto, é óbvio. Higienizar com frequência o celular e brinquedo das crianças, tá bom? Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações, gente, e mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. É óbvio que com esse tempo frio a gente quer ficar no quentinho, mas nada como deixar uma frestazinha pra poder entrar aí um ventinho, pra deixar tudo tranquilo na sua casa, tá bom? Durma bem, tenha uma alimentação saudável e faça atividade física, que é muito importante também, tá? Em relação à máscara também, gente, usar se estiver tossindo, espirrando, pra evitar essa transmissão, vírus pra outras pessoas. Pra as pessoas saudáveis, usar a máscara somente se estiver cuidando de uma pessoa com doença respiratória? Não. Usar sempre. As máscaras são eficazes somente quando usadas em combinação, óbvio, com a limpeza frequente, com as mãos higienizadas, com água e sabão, com água e 70. Quando você usar uma máscara, descartar ela, aquelas descartáveis em locais adequados de lavar as mãos. Se você tem a sua máscara que é lavável, terminou de usar, chegou em casa, já lava na hora, já é muito importante tudo isso, tá, gente? Mas quem corre mais risco? Os idosos, a partir dos 60 anos, e portadores de doenças crônicas como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, as doenças cardiovasculares, que estão com insuficiência cardíaca, infarto, derrame cerebral, as doenças pulmonares crônicas, como efisema pulmonar, os asmáticos graves também, e pessoas com câncer, tá? As pessoas com o uso de imunossupressores, de uma maneira geral, são consideradas de alto risco. Frente a um quadro de infecções, essas medicações devem ser interrompidas temporariamente, e o médico que acompanha o paciente deve ser informado, assim que os sintomas da doença desaparecer. Aí a medicação deve ser reiniciada. Até o momento não existe, gente, informação insuficiente sobre o efeito do uso dessas medicações em uma possível infecção, né? Mas desse modo, todo paciente, o uso de imunossupressor deve ser orientado a entrar em contato com o seu médico, tá? Caso apresente os sintomas, como eu falei, tosse persistente, febre alta, falta de ar, a fim de receber orientações sobre como proceder em relação às suas medicações também, né? Aí você deve se perguntar, mas Renata, como que eu vou saber se os meus medicamentos é de imunossupressão? Gente, eu vou citar aqui os medicamentos que conferem a imunossupressão de moderada a intensa. No caso dos corticoides, prednisona ou equivalentes a eles, aquelas com doses iguais ou superior a 20mg por mais de duas semanas. O anti-TNF, que é o adalimumab, o etanicep, o cetolizumab, o golimumab e o infliximumab, tá? O anti-IL-17, que é o secukinumumab e o ixiquizumumab, tá? O anti-IL-23, o estequimumab, o guzelugumumab e o risagigumumab, tá? Repetindo, o anti-IL-23 é o estequimumab, o guzelugumumab e o risanquizumumab, tá bom? E os inibidores da co-estimulação, o abatacept, tá? Os inibidores de linfocitários é o rituximumab e o belimumab, tá? Os inibidores jaque é o tofacitinib e o baricitinib e o upacitinib. E os imunossupressores é o ciclosofamida, o micofenofolato, o azatioprina, o metrotexato e o leflonomina, tá bom? Esses são os medicamentos que conferem a imunossupressão de moderada a intensa, tá bom, gente? Então, é isso. Mas os pacientes com doenças reumáticas e o uso de imunossupressores, eles têm maior risco, então, de infecção do coronavírus? As informações científicas ainda são escassas, gente, nessa situação de infecção pelo coronavírus. Não permite afirmar que haja aumento de risco. Porém, baseado em outros quadros infecciosos, acredita-se que possa haver, sim, esse aumento do risco. Desse modo, os rematologistas, em acordo com a Sociedade Brasileira de Rematologistas, eles têm sido orientados a orientar os seus pacientes com doenças reumáticas em uso de imunossupressores que adotem medidas preventivas mais rigorosas. Lembrando que não só a gente que toma esses medicamentos, mas todo mundo tem que ter, né, gente, adotar uma medida preventiva rigorosa. Todos têm que ter, todos, né? O paciente reumático que não apresenta outros fatores de risco e que não se encontra com o caso suspeito ou confirmado pelo coronavírus deve ser considerado o seu afastamento social se o mesmo apresentar uma doença inflamatória crônica em imunossupressão com moderada a intensa, tá bom? Então, ainda não tem tratamento específico, lógico, para a infecção do Covid. A gente sabe que está aí as vacinas, né, gente? As vacinas estão aí, graças a Deus. Está lento, devagar, quase parando, mas está indo, né, gente? E a gente tem que se vacinar, óbvio, todos têm que se vacinar para que a gente possa aí voltar, se Deus quiser, ter uma vida normal como antes. É óbvio que quando você toma sua primeira dose, segunda dose, você tem que continuar ainda com essas medidas aí que eu falei, usando as suas máscaras, desinfetando as suas mãos, né, gente? A gente sabe que ainda não tem a cura, tem a vacina, então é importante a gente estar se cuidando, né? Eu ainda não me vacinei, mas eu estou para ir na minha consulta, mês que vem já tem minha consulta, é onde eu vou conversar com o meu médico. É importante, gente, a gente conversar com o médico. Se o seu médico liberou para você tomar qualquer uma das duas vacinas, vá se vacinar. Ah, Renata, mas é porque fulano teve tal reação. Gente, a gente for se basear em todas as reações, ninguém nunca ia tomar nenhum tipo de vacina. Nenhum tipo de vacina, gente. Se os medicamentos têm reações, têm efeitos colaterais, óbvio que vacina tem. Tem gente que não vai ter reação nenhuma, como tem outras pessoas que vai ter. Lá no grupo do WhatsApp, você que não participa, vai lá. Eu estava vendo algumas mensagens, quase todos já se vacinaram. Alguns tiveram reações, reações que eu falei dor no braço, né, gente? Por isso que é importante, gente, tem que se vacinar, tá? Porque se a gente for ver os efeitos colaterais de tudo que a gente for tomar, ninguém toma nada, ninguém se medica nada, né? Então vá sim, vá, converse com o seu rematologista. Se você ainda está receosa ou receoso, converse com o seu rematologista, converse com ele abertamente. Doutor, qual que eu tenho que tomar? Enfim, é importante conversar com o seu rematologista, tá bom? Para depois você tomar. Eu, lógico, fico receosa, estou receosa, por isso que eu estou aguardando a minha consulta médica falar com o meu rematologista para eu poder ir tranquilo, tomar minha vacina, porque às vezes a gente não vai ter nenhuma reação. Mas aquele medo fica tanto na cabeça da gente que a gente acaba tendo uma reação vindo da cabeça da gente, né? Então vão se vacinar, gente, é importante, né? Principalmente a gente, né, que tem essas doenças, sejam elas crônicas, sejam autoimune, sejam qualquer outra doença, a gente tem que se vacinar, tá bom? Comente aqui embaixo se você se vacinou, como que foi, está tudo certinho, né? É importante trocar informações com outras pessoas, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo no coração, obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever, vão lá no grupo do WhatsApp participar, tá? Está tudo aqui embaixo na descrição, só clicar aqui embaixo que você vai achar todas as redes sociais do Artrite, o grupo do WhatsApp, que eu espero todos vocês lá. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo. Artrite, que é amatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Eu sei que...